Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, aqui estão alguns comentários que eu gostaria de refletir com vocês de um protestante que nós podemos ver nitidamente que é uma pessoa que não conhece nada de Bíblia, não conhece nada da história do cristianismo, não conhece coisa alguma sobre os textos sagrados e a importância da palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu coloquei uma postagem na página do meu canal, do YouTube, pedindo que as pessoas rezassem pela igreja pelos tempos difíceis que nós estamos vivendo. Mesmo sabendo que o Senhor prometeu que as portas do inferno tentaria contra a igreja, mas não prevaleceriam. Então eu coloquei lá, rezem pela igreja de Cristo. E um protestante entrou na página dizendo assim, O cristão não reza, ele ora. Aí eu não vou nem entrar em detalhe o que quer dizer a etimologia da palavra, os significados da palavra, que seja rezar e orar. Porque já dá para entender nitidamente que a mentalidade cauterizada, a mentalidade engessada do protestantismo está se embrenhando no coração das pessoas e as pessoas estão perdendo a noção daquilo que realmente é a verdade e estão se deixando levar por mentiras. Aí ele coloca, um cristão não reza, ele ora. Aí eu coloquei aqui, qual a diferença? Perguntei para ele, qual a diferença? Aí ele vai explicar a diferença entre rezar e orar. Ele vai dizer assim, primeiro que não existe rezar na Bíblia. Ele está dizendo que não existe rezar na Bíblia. Porque ele vai dizer, reza são orações prontas e repetidas, coisa que Deus não se agrada. Veja, ele está dizendo que na Bíblia não existe reza na Bíblia. Porque reza são orações prontas e repetidas, coisa que Deus não se agrada. Depois a gente vai ver o que é a definição de oração que ele diz. Jesus, em São Mateus capítulo 27, versículo 26, Jesus, irmão protestante, ele rezou. Segundo a sua definição aí, ele rezou, reza são, aí ele coloca, reza são orações prontas. Ele dizia que rezar é uma coisa e orar é outra. Mas ele vem dizer que reza são orações prontas e repetidas. Como é que reza é oração se ele diz que reza é uma coisa e oração é outra? Percebe? Qual a diferença? Reza, ele vai dizer, são orações prontas. Peraí, reza é reza ou é oração? Porque ele diz que reza é uma coisa, oração é outra. Então como é que pode? Mas agora ele está dizendo que reza são orações prontas e repetidas, coisa que Deus não se agrada. Vamos ver aqui se Deus se agrada ou não. Então Jesus, no alto da cruz, São Mateus capítulo 27, versículo 46. Próximo da hora nona, Jesus, irmão protestante, exclamou em voz forte, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste-se? Isso está no Salmo 21, né? Salmos 21. Deixa eu só encontrar aqui, para ler como está lá, né? Salmo 21, né? Deixa eu só encontrar aqui, eu não tinha marcado, mas Salmo 21. Ao mestre de cântico, segundo a melodia, a coça da aurora, Salmo de Davi, verso 21. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste-se? Reza são orações prontas e repetidas, coisa que Deus não se agrada. Então Jesus orou uma reza repetida, coisa que Deus não se agrada. Então poderia Jesus ter feito algo que o Pai, que Deus não se agrada que faça? Ah não, mas aí ele não repetiu, aí ele só usou a palavra, a inspiração do Salmo 21. Não, ele repetiu, da mesma forma que Davi disse, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste-se? Jesus repetiu, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste-se? Não, mas ele só usou uma frase. Vamos ver Jesus no Getsemane, capítulo 26 de São Mateus, versículo 36. Retirou-se Jesus com eles, com quem? Pedro, Tiago e João, para um lugar chamado Getsemane. E disse-lhes, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Ele está dizendo que orar é diferente de rezar, mas rezar são orações prontas e repetidas. Ou rezar é uma coisa e oração é outra, ou rezar e oração é a mesma coisa segundo a definição do irmão protestante. Então Jesus foi orar, versículo 37, Mateus 26, 37. E tomando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer e se angustiar-se. Disse-lhe então, minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e prostou-se com a face por terra, assim e rezou, ou orou, que é a mesma coisa. Mas o protestante diz que rezar é uma coisa e orar é outra. E quando ele vai definir o que é rezar, ele vai dizer que reza são orações. Espera aí, rezar é oração? Então ele rezou. O que foi que ele disse? Meu pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Depois de rezar essas frases, essa palavra, foi ter então com os discípulos e os encontrou dormindo e disse a Pedro, Então, não pudestes vigiar uma hora comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se Jesus pela segunda vez e orou dizendo, Meu pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu o beba, faça-se a tua vontade, repetindo a mesma palavra, a mesma oração que ele tinha feito. Voltou ainda e os encontrou novamente dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixou-os e foi orar ou rezar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Dizendo as mesmas palavras. Então, Jesus reza no alto da cruz, repetindo as palavras de Davi, uma oração, ele reza, o irmão Tazene, que são orações, reza e orações prontas e repetidas. Jesus, no alto da cruz, reza, repete a oração pronta de Davi. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Coisa que Deus não se agrada. E Jesus orou no Getsemane repetindo as mesmas palavras. Rezou, né? Aí ele vai dizer, a oração é uma conversa direta, espontânea com Deus. Assim como fez o fariseu no templo. Eu te louvo, ó Pai, porque eu não sou como esse católico que reza. Eu te louvo, ó Pai, porque eu não sou como esse católico. Eu faço orações espontâneas e não rezas repetidas como Jesus fez. Aí ele vai dizer que isso faz toda a diferença. E eu continuei. O Pai Nosso que Jesus ensinou, você reza? Perguntei a ele. Ele disse, o Pai Nosso, né? O Pai Nosso foi apenas um exemplo. Veja, foi apenas um exemplo. Jesus, em São Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9 até o verso 18. Você lê aí porque não vai ser oportuno para não ficar muito longo esse vídeo aqui. Jesus, no capítulo 6 de São Mateus, a partir do versículo 9 até o versículo 18, ensina a oração dominical ou a oração do Pai Nosso. A igreja deu esse nome, a oração dominical, porque nós rezamos em toda missa. Ele vai dizer que o Pai Nosso foi apenas um exemplo. Não significa que devemos ficar repetindo, pois Deus não se agrada de vãs repetições. Ele está dizendo que rezar o Pai Nosso é repetir vãs repetições. Então, as palavras de Jesus, que Jesus ensina como orar, que o Catecismo define, veja, a oração dominical ou o Pai Nosso, parágrafo 2761 do Catecismo, vai dizer assim, a oração dominical é realmente o resumo de todo o Evangelho. Veja, a oração dominical, a oração do Pai Nosso é o resumo de todo o Evangelho. Depois de nos ter legado esta fórmula de oração, o Senhor acrescentou, pedi e vos será dado. João capítulo 16, verso 24. Por que Jesus diz, pedi e receberei? Porque Ele, no Pai Nosso, contém sete petições, que é tudo que nós precisamos para a nossa vida temporal e espiritual. Cada qual pode, portanto, dirigir ao céu diversas orações conforme às suas necessidades, mas começando sempre pela oração do Senhor, que permanece a oração fundamental, ou seja, a oração que é o fundamento de todas as orações. Porque foi o próprio Cristo que nos ensinou, é palavras inspiradas pelo Espírito Santo, e também é palavra do próprio Filho de Deus, que nos ensina que nele nos torna filho, filhos no filho, e assim nós podemos nos relacionarmos com Deus, como um filho se relaciona com um pai. E esse rapaz vem dizer que o Pai Nosso é, não agrada a Deus rezar o Pai Nosso ou repetir o Pai Nosso, porque são vãs repetições. Pelo amor de Deus, minha gente. Vamos ver o que é que Ele diz ainda. Você reza o Pai Nosso como está na Bíblia? Não. Eu apenas o uso como modelo estrutural. Foi isso que Jesus ensinou? Não. Jesus não ensinou. Jesus não disse, quando vocês forem rezar, façam parecido com isso aqui que eu vou ensinar. Quando vocês forem orar, orem mais ou menos assim. Aqui eu estou dando um exemplo para vocês. Não. Jesus diz assim, quando for desorar, dizei. Quando vocês forem orar, dizei. Ele vai dizer, Pai Nosso. Isso aqui é Bíblia, palavra de Deus, oração inspirada por Deus, palavra inspirada pelo Espírito Santo, palavra canônica, está no cano da Bíblia, palavra viva. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Jesus diz, eis como deveis orar. São Mateus 6, 9. Eis como deveis orar. Não é como seguir esse exemplo. E ele diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha ao teu reino. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E o rapaz aqui vem dizer que é vã repetições. Eu perguntei, você reza o Pai Nosso como está na Bíblia? Ele disse que não. Eu coloquei, o Pai Nosso é vãs repetições de palavras. É isso mesmo que eu estou lendo. Ele colocou, vãs repetições é você ficar repetindo a mesma coisa. Olha, vãs repetições é você repetir palavras vãs. E ele continua dizendo, vãs repetições é você ficar repetindo a mesma coisa. Orar a Deus é uma conversa direta e não um ritualismo. Então ele acha que a oração do Pai Nosso é um ritual, é uma liturgia, e por isso toda espécie de liturgia deve ser abandonada, deve ser desprezada. Aí ele diz, Jesus ensinou o Pai Nosso como modelo de como conversar com Deus e não para ficar repetindo a mesma coisa. Mas só que Jesus diz, Mateus capítulo 6, versículo 9, eis como deveis rezar, eis como deveis orar. É triste ver isso, mas é isso o protestantismo. Eu coloquei aqui, o Pai Nosso não é só um modelo. No Pai Nosso existe sete pedidos que engloba tudo o que precisamos para a nossa vida temporal e espiritual. E você vem dizer que o Pai Nosso é só um modelo? É isso mesmo? Aí ele coloca, exatamente por ser completo, que ele é um modelo. Você não tem um relacionamento real com Deus, por isso precisa de um modelo fixo, como se fosse um robô. Isso é rezar, vans, repetições. Veja, ele está dizendo que, me julgando como o publicano, eu seria o publicano e ele seria aquele fariseu que subiu ao tempo. E ele está me julgando, eu não tenho um relacionamento com Deus, porque eu faço orações repetidas, como se eu nunca rezasse espontaneamente. Aí ele me julga, dizendo que eu não tenho um relacionamento com Deus. E é por isso que eu fico com um modelo fixo, como se eu fosse um robô. Meu Deus do céu, Jesus, tem misericórdia. E aqui eu vou concluindo, dizendo assim, realmente vocês protestantes, sem generalizar, claro, são pessoas que não entendem nada do que Jesus falou. E tem um esquema de interpretação da Bíblia, que foi, porque eu escrevi também rápido, e tem um esquema de interpretação da Bíblia que foi realmente programado para atacar a ortodoxia católica. Misericórdia. Quanto à falta de percepção de uma oração contemplativa. Vocês nunca saberão o que é a mística cristã. Por quê? Porque só sabem falar e repetir. as vãs repetições que Jesus diz, eu não vou ler o texto aqui, mas as vãs repetições que Jesus diz é exatamente não ser hipócrita e ficar nas sinagogas, ou seja, nas igrejas, nos templos, nas praças, fazendo orações longas, repetições de palavras, ou seja, fazendo orações longas e repetindo essas mesmas orações, essas mesmas palavras, como eles ficam, glória a Deus, aleluia, não sei o quê. Isso sim são vãs repetições. Por quê? Porque Jesus diz que eles acham, eles pensam que serão ouvidos por multiplicar as palavras. Isso são vãs repetições. Mas o Pai Nosso, uma oração canônica, inspirada pelo próprio Cristo, ser vãs repetições de palavras, isso choca. Isso nos choca. Isso me deixa completamente chocado. Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser.